E aí pessoal, bom dia, dia 30 de agosto de 2014, 7 e 10 da manhã, BR-101, estado de Santa Catarina, cidade de Balneário Camboriú, Camboriú, sentido Curitiba, sul do país, estamos passando aqui pela, sei lá, pela área de Camboriú, aí você pode ver os prédios aí, aí rola dinheiro, hein, meu povo, aí é só quem tem money, quem não tem é empregado daqueles uns que tem aí, viu, porque aqui tem que ter bala na agulha, viu, muita gente famosa tem prédio aí, rapaz, se for olhar aí você vai ver, só empresário rico, político, ladrão, é, Silvio Santos sem prédio aí, tem um monte de gente aí que tem, tem apartamento de prédio, e o povo que mora aí por perto é empregado desse povo aí, a maioria, viu, é, área de turismo, né, não tem muito o que fazer, isso aí, ó, na época de temporada tem que ser cheio de puta aí, ó, cheio de puta, vamos pegar uns argentinos aí, uns turistas tem uns pedacinhos ali da entrada de 5ª avenida ali, ó, que chega a ferver de noite, a puta aíada ali, muito de travesti, fala muita droga, muito pó, muita cocaína, isso aí é o lado obscuro de Camboriú, viu, que vocês não, não veem, porque onde tem dinheiro e tem turismo, tem tudo, tem sexo, tem droga, cocaína, ladrão e tudo mais, então o ladrão ele vai onde tem dinheiro, onde tem dinheiro ele tá aí, então tem que tá sempre esperto, o malandro não vai onde tem, não gira dinheiro, o malandro vai onde gira dinheiro, e aqui como é uma área de turismo, uma área de, de, que rola muita grana, então o pessoal vem vender aqui, né, vem vender tudo, vem vender o corpo, vem vender droga, vem dar golpe, vem vender tudo, evidentemente que tem o pessoal que trabalha, os empregados, as pessoas corretas, como em todo lugar, como em favela, como em cidade grande, como em qualquer lugar, mas aqui é forte, viu, na época da temporada, você que vira uma argentina, por exemplo, tem muita argentina que tem casa aí, mora aí, que não tem, vem na temporada, pra passar temporada aí, aí rola só dólar, 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 trabalha muito com dólar aqui, não quer saber de real não, pô, 10 puta aqui cobra com dólar, então essas avenidas aí, ó, que é a ladinha que vai pra, que é a primeira avenida, segunda avenida, terceira avenida, elas ligam direto até a área da, da orla da praia, elas pegam aqui da BR e vão descendo, é a avenida da praia, então essa, esses barzinhos que tem aqui do lado aí, esses morgueiros, esses com o kifo aí, na época de, 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 temporada, aí ó, aí tem uma casa de swing aí, ó, ó lá, ó, carro, grande clube, negócio lá de swing, e aqui, é, é, as putas, os viados ficam aqui, tudo aí, ó, parado aí, nessas viradinhas de motel, essas entradinhas de sexo drive, aí, quer dizer, aí, tudo, pescar, né, vem pescar, vem pescar, aí os turistas, baixam aí com seus carrões, de noite, e vão olhando, vão escolhendo o produto aí, né, então esse é o lado obscuro aí, das, das grandes metrópoles, das grandes capitais, né, que às vezes você não, não ouve falar, né, então como em todo lugar, onde tem, tem circulação de dinheiro, de pessoas, estrangeiro, e rola a grana, a, a, a parte da, da, da história humana vai junto ali, pra morder uma virada, né, e aí, já parei, porra, aí, vim me oferecer cocaína, vim me oferecer crack, é, prostituta, vim, queria fazer programa, essa parte aí tem, tem que ter lugar, você tem que tá, muito centrado, ó lá, ó, lá tem uma sentada, lá embaixo, lá, acho que não deu nada, mas tá meio, olha só, coitado, filha demais, tá, não ganhando, nem com um pacote de fumo hoje, Jesus, ela olhou pra cá, deu avisado, só tinha um dentro de baixo, meu Deus do céu, vai embora, filha, vai fazer outra coisa, tá louco, você não, não serve pra isso não, viu, é, sei lá, né, o cara bebe de noite, o cara não vê nada, eu repito, não consegue alguma coisa, então é, é complicado, viu, eu fico um pouco assim, chateado, porque o caminhoneiro, ele tem muita fama de jaguara, de pega prostituta na estrada, muita, negócio de pedribino, carga pesada na cabeça, não é nada disso não, viu, porque o homem quando é na jaguara, ele não precisa ser caminhoneiro pra ser jaguara não, viu, ele pode ser carteiro, pode ser eletricista, pode ser político, pode ser até padre, pastor, que é jaguara do mesmo jeito, então, quero que tire isso da cabeça, é, porque caminhoneiro é galinha, é isso e aquilo, não é isso não, não funciona bem, as oportunidades são maiores, porque o cara tá longe de casa, ninguém vai ficar sabendo mesmo, entendeu, então por isso tem essa fama de caminhoneiro que é galinha, é infiel, isso e aquilo, mas é uma ideia errada, porque nem todo mundo é assim, porque na maioria das vezes é uma coisa diferente, então é, o cara quando é pra ser jaguara não precisa ser caminhoneiro não, viu, eu aposto que tem muita amiga aí, que tem que já teve, ou ainda convive com o cara jaguara, ou já até separou de cara jaguara e o cara não era caminhoneiro não, e tem umas que já separou porque o cara era caminhoneiro e na jaguara também, então é muito relativo, não há controvérsias aí, não pode julgar um por todos, aí galera, um abraço e com registro aí, passamos por Camboriú, pegar Itajaí aqui, ó, vamos acelerar agora, hein, quero chegar em casa antes do almoço e quero assar uma picanha hoje, hein, falou, um abraço, de bom, balzário.